E aí, galera! Aqui quem tá falando é o Dani e hoje vamos começar a série que eu avisei no vídeo passado, que é o Dani K.A. Então, se vocês estão prontos, vamos lá! Então, a primeira pergunta foi feita pelo Papo Pré-Histórico. Ele perguntou que características diferenciam dinossauros não-avianos dos dinossauros avianos. E essas palavras, elas são informais, elas não têm uma definição bem dada pela ciência, sabe? Os dinossauros avianos seriam as aves, porque as aves são dinossauros, né? Só que esse choque todo com a sociedade de que as aves são dinossauros e não um outro grupo e tudo, né? Gerou a necessidade de criar o nome não-aviano. Eu vou definir os dinossauros não-avianos como, bom, os dinossauros, né? E os dinossauros avianos eu vou definir como o grupo Neornites. Neornites é um grupo que abrange todas as aves que existem hoje em dia. E vamos diferenciar aqui, né? Então, eu peguei essa imagem aqui porque eu acho muito interessante. Quando a gente fala da disposição do pé das aves, você vê que o halux, que é esse dedo aqui, ele fica para trás nas aves e também para trás nos dinossauros carnívoros. Porém, a halux das aves encosta no chão. Na maioria dos casos, a halux dos carnívoros não-avianos não encostava no chão. Ok, pessoal? E outras características envolvendo o voo também é o desenvolvimento bem grande dos músculos peitorais, sabe? Porque você precisa de muita força para voar, né? Um dia vocês prestam atenção num pombo levantando o voo. Porque parece uma coisa do cotidiano lá, uma coisa que acontece toda hora. Mas se vocês olharem um pombo voando, vocês vão ver a potência que ele põe naquelas asas para conseguir decolar. Então, você tem toda uma musculatura peitoral e você também tem os ossos do peitoral, né? Que são a escápula, a fúrcula, que são um pouquinho diferentes, né? Além do mais, a gente também tem o bico, sem dentes. E sim, existem dinossauros não-avianos que têm bico sem dentes, como o oviraptor, mas é uma característica, né? E aí, temos a pergunta da Willanade. Pergunta se alguns dinossauros se aparentavam mais com répteis do que com aves. Eu vou considerar dinossauros aparentados com répteis como tendo aquele andar que não é completamente ereto, né? E sem muitas penas, assim, né? E dinossauros parecidos com as aves, bom, vocês já têm uma ideia vendo esse canal. E aí, o que acontece? Os primeiros dinossauros eram muito parecidos com répteis, pela sua definição, né? Você pode ver aqui o que nós chamamos de protodinossauros, que são os dinossauros primordiais. Alguns que nem eram considerados dinossauros, né? Como o decuriasuco, né? Você tem o gracilissuco também. Você vê que eles têm suco no nome. Suco significa crocodilo, não significa dinossauro, né? Não que eles tivessem uma relação com crocodilos. Eles não tinham, mas, bom, dá pra entender, né? E eles não tinham um encaixe pélvico ideal que a maioria dos dinossauros tinha, em que você tem as pernas exatamente embaixo do corpo e tudo. Era um encaixe um pouco mais parecido com outros arcossauros, né? Como os crocodilos. Tá bom, nem tanto com os crocodilos, mas não era aquela coisa ideal de um dinossauro. E eles provavelmente não eram cobertos por penas, certo, pessoal? Eles eram cobertos, na maior parte do corpo, por escamas. Talvez tivessem uns filamentos ali, aqui, né? Mas, então, respondendo essa sua pergunta, né? E, por último, a gente tem a pergunta do Gustavo Botelho. E eu vou responder ela com o meu próprio desenho, meu tiranossauro, pessoal. Espero que gostem. Acho que eu já até mostrei aqui em outro vídeo do canal esse meu desenho. E ele pergunta, por que a maioria dos terópodes tem braços curtos? Bom, a maioria dos terópodes não tem braços curtos, né? Porque você tem muitos terópodes pequenos e as aves também, né? Que são terópodes. Todos eles têm braços longos. Mas, eu entendo que você se refira ao tiranossauro, né? E ao alossauro, giganotossauro, né? Dinossauros carnívoros grandes que têm braços curtinhos. Então, a principal ideia de que os braços ficaram curtos seria em relação à cabeça. Porque você percebe que eles têm cabeças bem grandes. Então, ao longo da evolução deles, eles foram aumentando o uso da cabeça para matar. E os braços foram perdendo o propósito. E, evolutivamente falando, uma espécie, quando ela não usa uma característica, ela tem uma tendência a diminuir essa característica. Porque ela pode acabar virando um peso morto. Então, foi por isso que, né? Grandes dinossauros, ou até pequenos também, né? Ficaram com braços menores. Ok? Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bom, mandem mais perguntas. Olha que gaguejo aqui, né? Então, vocês mandem mais perguntas para eu responder no próximo vídeo. Eu sei que tem gente reclamando que eu não estou fazendo os vídeos de desenho que eles tanto gostam. E eu estou vendo uma maneira de voltar com isso, tá, pessoal? E está quase resolvido o problema. Então, em breve, voltaremos com a série de desenhos. E, ano que vem, o canal vai mudar de uma maneira muito grande. Eu ia falar estrondosa, mas eu não sei se isso é uma boa definição, né? E vocês verão. Eu vou avisar isso no final de dezembro, né? As grandes mudanças que o canal estará para passar. Então, pessoal, é isso. Mandem perguntas. Se inscrevam no canal. Comentem a opinião de vocês sobre esse meu Q&A. E é isso, galera. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.